PIPOCA 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 Eu vou pra toda parte, levando a carrocinha Mas quem vai querer tem doce e salgadinha Impura, impura, impura carocinha Avança minha gente que a pipoca tá quentinha Impura, impura, impura carocinha Avança minha gente que a pipoca tá quentinha Enquanto eu grito PIPOCA 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 Eu vou pra toda parte, levando a carrocinha Mas quem vai querer tem doce e salgadinha PIPOCA PIPOCA